Não há saudade, não há falsidade, não há desonestidade, amém. Não há saudade, não há desonestidade, amém. Se ganou, meu bem, pode me enquerquecer, eu estou perdendo. Meu bem, você me dá água na boca. Vestindo fantasias, tirando a roupa. Olhada de suor, tirando a gente se beijar, tirando a imaginar loucura. A gente faz amor, poder empatear. Eu sei que daqui a 20 anos eu não vou ter cabelo mais, entendeu? Então por isso eu já vou esconder os poucos que tem, mano. Só. Eu vou louco, né? Mas tudo bem. Olá, Raul, você vai pegar só eu cantando, né? Você não vai cantar comigo não, né, porco? Inclusive eu não pareço, né? Você já viu que eu não pareço. É sacanagem, né? Eu não quero nem saber. Eu vou cantar sozinho. As minhas filmadas eu não pareço jogando. Não, aí você vai aparecer. Eu não pareço a minha voz. É sacanagem, cara. Porra. O que você acha de entrar numa banda para eu ser apenas mais um guitarrista? Eu fico tocando com meus amigos que eu vi, eles admirando o meu trabalho. É melhor do que você tá na voz. Eu sei que eu tenho que fazer o de... 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 Que eu... Tem algumas poucas coisas para eu perecer, entendeu? Sendo poucas, jamais eu vou... É... E Deus está hoje. Deus está dentro da gente, né, Maurício? Cada um tem o seu Deus. Eu sei que tá, né? Eu acho que tá dentro da gente. Cada um tem o Deus que acha que vai ter, né? Com certeza. E... Mais uma, né? É, eu falei, né? E vai... E vai... E vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Mas voltando ao assunto que eu estava falando, com 4 anos eu me interessei pela música, o fato de a gente não ter nada, eu ia na igreja, era muito pequenininho, 4 anos, então não tinha como tocar violão. Então na época eu peguei uma talba, se quiser, tamanho, e a minha avó era costureira, né? Minha avó costureira eu peguei um laço, apesar de ter a mesma coisa que eu fosse. Não sei, é que eu lembrei de linha, que eu fiz e lembrei que a minha avó era costureira, entendeu? Então eu peguei uma talbinha, se não esqueci 6 linhas dela, eu ficava no pé do fogão fazendo os acordes, sem som, sem nada. Fala sério. Fingido não, eu fazia os acordes que eu vi, um ré maior, um dó, e usava muito a minha mão, né? Pra treinar quando eu estava andando. Você via os caras tocando lá? Tocando, eu fazia muitos acordes na minha mão, ré ou mi menor, sabe assim, eu ia fazendo assim com 4 centímetros. Mas eu nem sabia o que que era. Eu não sabia nome nada, eu ficava com medo de morrer, de medo de perder a mão, né? Todo dia eu acordava sem contar os dedos, porque pra mim a mão é mais importante que a cabeça que vai ir dizendo do seu cérebro. É, por quê? Porque pra mim é, cara. Eu tenho um respeito e carinho pela minha mão enorme. Apesar que a mão é simplesmente um ponto grande. Eu queria que você seja masturbo com vocês, né? Cara, eu sou um masturbador violento, viu? É um problema, eu adoro masturbar, sabe? É, não vai fazer o que é, né? Mas eu botando o assunto, pô. Mesmo o cabal, não canto bem. Mas eu gostou, depois senti prazer, né? Só não dei a bunda, né? Mas o resto, beleza. Nem pretendo dar também, né? Mas aí, voltando no assunto, só pra terminar. Tim, aí com 5 anos, meu pai, o próprio pô, te dou um violão, se você plantar um alho, a gente cultivava alho, porque é muito maneiro que tem que te dar um violão, né? Aí eu plantei os canterinhos de alho, se não me engano, foi 6 ou 8, assim. E fiquei cuidando. Aí meu pai colheu o alho e veio na cidade buscar o violão pra mim, que era aqui no antigo Mérida, né? Casa Mérida. É, que é o Mérida, não lembro. Mérida. Lojão Mérida. Tinha 6 anos. Eu lembro que meu pai chegou de onda, saiu doido, então a gente tinha uns caixote de guarda-arroes na roça, né? Porque geralmente se usava guarda-arroes em caixote. Já tava de pé no chão, já batia o dedinho ali, sabe quando você tava o dedinho assim? Na época eu não sabia falar filha da puta, nem puta que pariu, né? Só falei, ô meu Deus, obrigado. Se fosse hoje, já mandava todo mundo tomar naquele lugar. Foi lá, meu pai pegou o violão, cara, assim, eu já peguei o violão, afinei o violão, né? Afinei o violão? Afinei o violão com 5 anos de idade. Afinei o violão com 5 anos de idade. Pergunta do meu pai, meu pai tá lá. Afinei o violão com 5 anos de idade, então comecei a fazer os primeiros acordes, né? No outro dia foi decepção cedo, que eu fui olhar o violão na marca e tava com cupim meu violão. Falei, puta que pariu, né? O violão tava com cupim. Novinho? Novinho. Aí meu pai veio, trocou em outro violão. Pô, sabe aquele carinho que você tem? Foi o primeiro violão. De um dia pro outro, você não tem uma perda. Eu tive que... Você perdeu o primeiro, então eu não tô fazendo o segundo. É, mas o segundo já não era o primeiro que ele tá indo. É o mesmo preço e tal, mas sabe aquele carinho que você tem que essa parada, né? Aí foi aí que eu comecei pra tocar, né, cara? Eu já comecei. E antes disso, eu falava no paradinho de eu fazer os acordes na tal, geralmente meu pai tinha uns amigos que tinham violão e deixava escondido lá em casa. Eu escondia, porque eu era muito pequeno, geralmente eu dava pegar o violão escondido e ficava brincando, sabe? Mas logo meu pai chegava e tocava. Aí, maluco, os fatos e tal... Você cuidou do cadeiro de área lá, você tinha quantos anos? Eu tinha 5, 6 anos de idade. Foi esse negócio que você trabalhava, pequenininha? Mas pô, acho que foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida, cara. Assim que eu fiz com amor, porque eu sabia que ia... Não, eu não tô no claustrado, né? Não, o pior é que eu fiz uma hortinha lá em casa, olha aí. É? Alho, alface, chicote, porque a minha namorada, pô, veio do Rio, nunca falava do porro nenhum, e ela acabou me ensinando como cultivar uma horta, você não sabia. Aconteceu que tá tudo cheio de mar, lá, mas essa semana deu uma cocinadinha, tá legal. Mas aí, cara, aí que eu comecei a tocar. Com sério, eu já tava tocando na igreja, cara. Entendeu? Eu tava tocando... Na igreja? Não, na pentecostal já. Aí já tinha saído. Já tinha, já tinha saído. Tocando a pentecostal da paz, e depois eu comecei a tomar conta de criança. Então, voltando antes da corda, eu costumo falar que eu tenho que aprender muito, porque eu não sei porra nenhuma ainda. Mas tem o fato de eu não ter acesso ao conhecimento de notas, porque os músicos de lá eram super clássicos, tocava dó, ré e lá maior. Então, ficava... Faz aí um dó, ré e lá maior, tipo um hino lá. Da rosa? Aí tocava isso aqui, ó. É, da rosa. Todas as músicas tocavam esse estilo aqui, ó. É só... É só o ré com sétimo e dó. Eu usava isso aí muito, esse aqui, ó. É só o ré com sétimo, assim, que o sol já fazia e pega o pau com os dedos, né? Então, geralmente, o meu pai tocava nessas dotes e nessas notas aqui. Toda vez que eu faço na corda, é o meu pai, né? Mas a primeira nota que eu aprendi foi essa aqui, essa aqui. Então, eu tava... Essa aí é meio... Faz de novo. É. É meio... Que música é? É uma música mais cercana dele? É, é meio levado pro lado do Nordeste, né? Sei lá aquelas coisas assim, né? É um sertão rei? É uma música. Não tem conhecimento. Ah, entendeu? Mas eu peguei, cara. E falo, pô, mas esses instrumentos são muitas poucas notas que esses caras falam. Então, eu tenho o costume de falar que as notas que eu hoje sei que já foram criadas, que eu poderi de fazer esse instrumento, foi eu que inventei. Entendeu? Mas eu não estou dizendo, porque eu nunca tinha visto essas notas na minha vida. Do entanto, eu pegar o violão, por exemplo, assim, eu lembro que a primeira nota que eu fiz, meio estranho, foi essa nota aqui, ó. Que é um ré com sétima e nona. Então, as notas eu comecei a colocar o dedo e bem que dava harmonia. Então, eu comecei a criar minhas notas. Você descobriu? Descobri. Mas já tinha, mas eu não tinha acesso ainda. Você reinventou a nota. É, eu fiz o que todo mundo já fazia, mas eu não tinha conhecimento. Então, eu falo que eu acabei em criança e cê tá forte. Você criou mesmo. Porque eu não sabia. Eu peguei o instrumento, né? Com mim, assim, com o Sérgio. Mas, pô, é solucionante. Eu fui com o dedo e tal. Depois, muito tempo, eu vim saber como é que funciona essa nota. Aí, eu comecei a tocar. E o que aconteceu? O passo foi o seguinte. É, eu fui tomar conta do grupo de criança. A gente não pode ouvir música no rádio. Por isso que é a música do Mundano, que se diz na época. Não podia. Não tive acesso à televisão, a rádio. Nunca joguei futebol. Pelo fato... Você nem está lá que você não sabe jogar. Se você... Vamos jogar... Não, hoje eu jogo. Joga, você joga. Mas é uma perna de mão. É uma perna de mão. É uma perna de mão. Não joga porra nenhuma. Namorada é a primeira que cê teve cinco anos. Ah, cara. A primeira paixão da minha vida, eu tinha... Tenho a paixão... Não, não, não. Criança ou adolescente. Eu sei que cê namorou. Não, porque quando eu era crente, eu cheguei namorando. Aquele amor, ficar tônico, que fala. Será que você não tem contato? Não, assim. Foi? Com os olhos... Eu sempre fui emocionado. Eu sempre fui emocionado por mulher. Você pegou na mão e deu um beijo, vai. Não, eu cheguei pegando a mão, cara. E passar o dedinho na bunda dela no caminhão. Eu não cheguei a dar um beijo não, que na época era... E isso cê tinha mais anos? Não, isso aí eu já tinha 14 anos. E 14 anos cê achou que não dava nem pra dar um beijo? Não, é questão que eu não achei que a religião... Não podia? Eu não permiti, não podia. A gente namorava por carros. Falava aquele negócio de mandar docinho, blá, blá, blá. E o único dia a gente pegou uma carona e eu do caminhão, assim, segurando, consegui pegar na mão da menina, assim, passar o dedinho na bunda. Fui trepada, a primeira que cê deu? Fui trepada tarde, hein, Maurício? Fala. Pô, a primeira trepada minha eu dei com uns 21 anos de idade, cara. É? Fui trepada tarde. Eu sou pouco rodado, sabia? É? Sou pouco rodado. Fui trepada tarde pra caralho. Por causa de religião, essas coisas, né? Eu saí da... O que aconteceu, o problema da igreja, que era que eles colocavam os jovens lá e sim, que não podiam mais por baixo. Então, criaram um dragão na cabeça da gente, que pra gente teria de sete, entendeu? 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 Eu vim pra Cidadinhas não morar no mesmo ritmo. Às vezes nem assim, né? Ó. Essa é a introdução que eles fazem, né? É, ó. Essa é a introdução que eles fazem a revista. Vai mudar qualquer coisa. De repente a pegada minha vai ser diferente. Ah, né? Aí os caras fazendo assim, ó. E assim vai, né? E assim vai por aí, entendeu? Tem outra música, por exemplo, assim, que eu fui tocar num bar pra Xambu, semana passada, e a mulher disse que gostou pra caramba. Não sei se gostou. Nem me interessa. Que é uma música que eu gosto muito, eu gosto muito de Alceu Valencia, sabe? É. Então, Alceu Valencia nessa música dele e ele faz ela mais uma vez assim, ó. É um estímulo dele. É um estímulo dele. É um estímulo dele. Entendeu? Não, é um estímulo dele tradicional. Ah, é. Agora eu também. É. Não canto nada, viu? Aí termina a música, é mais ou menos assim. E eu coloco uma música, coisa simples, mas aí vem de apegada, é isso que eu tô te falando. A CIDADE NO BRASIL Música Vamos pegar uma música simples de revistir que todo mundo faz. Vamos brincar com o Sertanetinho aqui rapidinho só pra te mostrar como é que faz? Vamos lá. José Désio Camargo, por exemplo, a música que toca. É, eu vou ficar guardado com seu coração, na noite do dia choridão, saudade vai chamar teu nome. Essa é a primeira parte, eu já uso fazer isso aqui ó. Eu vou ficar guardado com seu coração, na noite do dia choridão, saudade vai chamar teu nome. Eu vou ficar guardado com seu coração, na noite do dia choridão, saudade vai chamar teu nome. E aí me solte, sabe? Faz um monte de coisas. Mas se chegar aqui o que eu fiz também, eu lembro, pô, eu vou fazer sempre diferente. Então eu acho um pecado eu não me aprofundar na música, aliás, não estudar bastante, sabe? Não pecar, nem tirar, soltar, tudo que dei pra mim foi de graça, sabe? Só a vontade, né? Só falta a vontade, isso aí que eu não peco nisso aí. É maneiro. Vamos voltar aqui a nossa... Vamos lá? Tem tempo que falar um monte de besteira aí, mas tudo bem, fazer o quê, né? Vamos lá, então... A gente tá começando um trabalho aqui, né? Eu vou te dar uma coisa pro meu professor Maurílio de cá. Agora fudeu o legal. Maurílio, sobre essa música, só que é rascunho, gente. A gente vai melhorar pra caramba que... Eu gostei da arte mesmo, de expressar dessa forma, ou seja... Ele tava com a corda no pescoço e eu morrei e falo assim... Eu vou mandar todo mundo pra corda que parou e falou isso. É um ótimo trabalho, eu gostei pra caramba. De repente alguém fala, pô, o Wesley tá... Você tá com o cara, falou isso que é deixar bem caro. De repente eu nem acho que é a coisa dessa forma, mas como um artista, da maneira que ele colocou as coisas, tá de paz. Eu acho que é feito. É simples. É simples. Fiat, que ato bonito mesmo. Desculpa. Ó, você tem que pensar, cara. Não ou vai, não ou filho, não ou filho, não ou filho, só amém. Não ou Deus mundo, não ou Deus menino, não ou Deus menino, amém. Não ou diabo, não ou inferno, não ou eterno, amém. Não ou tinhoso, não ou mentiroso, não ou perdooso, perervoso, amém. Não ou socialismo, não ou capitalismo, não o gerarismo, amém. Não ou geocentrismo, não ou tropocentrismo, não ou geocentrismo, amém. Não ou egoísmo, não ou eroturismo, não ou espaço turismo, amém. E aí 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 Não, não, sim, sim, não, não, sim, sim, eu não, amém. Não, sim, sim, eu não, não, sim, sim, eu não, amém. Não há saudade, não há falsidade, não há desonestidade. Amém. Não há os bobos, não há os ventos, não há os ventos. Não há os vintes, não, não, sim, eu não, amém. Não há os vintes, não, não, sim, eu não, amém. Amém, 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 amém. E se amei, amém, amém. Se acreditei, amém, se não acreditei também, amém, então... Amém. 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 Ninguém vai comprar o cegreiro porque todo mundo vai entender o que esses caras não entendem, sabe? Isso provoca uma excursão enorme sobre uns ricos fracos, assim, né? Que não é tão simples, assim. Tô dizendo assim, ricos fracos aqui do tamanzinho, né? Eu considero o seu trabalho, assim, meu chão, eu falei sério, você revelou um monte de coisa aqui. Também vou roubar a sua cena. O que é isso? Porque, pois é, você fez um puta trabalho aqui em uma hora, vai? É, só que você tem que trabalhar. Não, eu considero um grande trabalho. Mas o que acontece? Isso que eu escrevi aqui, eu só vou te fazer uma pergunta que eu fiz para alguns, porque eu já mostrei isso para outras falências, para as professoras, entendeu? Para tipo, ouvir a crítica, né? Já mostrei para umas quatro, cinco pessoas, o que eu considero. E as pessoas, e cada um fez uma crítica. Mas eu fiz para outros professores de português, uma pergunta. Quando eu fui ler, porque eu apresentei para elas, não é apresentei para você. Aí eu falei assim, ó, cada vez que eu falar um verbo, você dá nota aí, né? Exatamente. Para ver quantos verbo. Quantos verbo tem? Para mim falar, mais ou menos, eu tenho que contar aqui. Não, preciso contar. Não tem nenhum. É, eu preconceito, preconceito, eu divido. Não, isso não é verbo. Não, eu sei, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Está entendendo? Porra, você já já é um trabalho, agora é, tá? É, também, Maurício, não ia forçar a base. Eu vi isso aqui, já vi com outra ideia, né? Tipo assim, tipo assim, você está mostrando para... Você chegava lá para um professor, tipo, olha essa letra aqui. Ele vai analisar o conteúdo ou vai analisar o... Como é que fala essa coisa de verbo ou não verbo? Como é que chama isso? Dática? Dática, gramática. Dática, está entendendo? Por exemplo, se eu te gravar, eu faço o teste. Eu já vi o trabalho, se eu coisa... Não, sem dúvida. Estou começando a gravar, né? Mas é uma... Eu começo já uma característica. Uma característica, exatamente. Desse trabalho. Muito, muito... Já para mim, agora passou a ser mais importante com a vida, observando essa parte. É um pequeno detalhe. É a partir daí que se fosse gravar, não foi uma coisa trabalhada, né? Não foi uma coisa assim. Não, foi uma coisa assim. Não foi trabalhada. Foi uma coisa assim. Igual você fez essa música, eu vi... Mas depois que você fez, já virou entrevistador, entrevistando, entrevistante. Depois que você fez seu livro que você tinha feito assim, que não tinha nenhum verbo, no momento que você estava fazendo nem que eu... Ou com isso? Não, caso eu cheguei... Sinceridade. Sinceridade. É. Eu fiz os primeiros troncos sem verbo. Aí eu percebi que eu não iria usar nenhum verbo. Aí, lógico, a partir desse então você começou a trabalhar sem usar o verbo. Muito interessante. Passou a ser interessante a partir do momento que você disse que não tem verbo. Eu estava analisando cada palavra, o que eu queria dizer no trabalho seu, né? Não foi analisar. Não, não, não falava. É, não falava. É. Aí a partir daí veio outros conceitos. Não tem verbo porquê, né? Eu quero deixar bem claro. Eu não estou analisando se ficou uma obra... Uma obra de arte, né? Uma obra de arte, né? Eu estava despertando uma curiosidade no que você estava falando. Agora eu vou ver se não tem aqui, cara. Se não for, de repente... Se você já pensou nesse detalhe, eu vou ser o cara que estou sacando a conversa aqui. Mas se você não pensou, vai falar, porra, mais uma qualidade que tem nesse trabalho. Mas eu acho que você pensou nisso. Se você não pensou, foi uma paga sua, mas todo profissional é paga. Aí é um antagônico. Isso que você vai falar, eu pensei, e é antagônico. Você já sabe o que eu vou falar? Sem dúvida. Não é verdade. Hã? Não é verdade. Você não colocou não é verdade. É. Agora você está me parando para analisar. Não tem nada não é verdade. Você colocou me de novo, então não é verdade. Porque verdade é um verbo, né? Não. Então, por que você não colocou não é verdade? Porque agora você não tinha verdade. Agora você estava falando assim, também é você que estava contando. Não, não, não. Não é conta agora. Então, conta aqui e conta aqui. Não precisa contar tudo, você vai ver se ficou. Um, dois, três, quatro. Só são três frases e um amém, né? Cada coisa. Um, dois, três, sempre você trabalha nesse frasão. Três frases e um amém. E tem um sentido também esse. Como é que chama esse sentido? Porque são três amém. Três amém. Então, amém, aqui é a mesma palavra. Tem alguém perfeito, correto? Então, é, tá bem. Exatamente. Corta um amém, que é a mesma palavra. Aí, quanto dá? Três, três. Mais um. Esse é um só. É um amém, 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 amém. Exato. Sete. Então, aí começa a entrar a numerologia, a numerologia bíblica, a numerologia bíblica. O negócio de sete é muito importante. É o sete, tudo tem sete. E três. Tudo tem três. Tá mesmo. E o lance da verdade que você não explicou. Se você não pensou nisso, acho que você deve. Você acabou, é, isso aí acabou sendo o seu inconsciente, pô. Você não coloca não a verdade, né? É. Você pensou sobre essa palavra no momento? Não. Por quê? Eu quero você ser sincero. Eu estou te instruindo. Ou foi uma observação que eu fiz e te peguei agora. Não. Não, é porque você... Não, porque tem duas coisas. Se você pensou, parabéns você. Se você não pensou... Parabéns eu também. Muito mais parabéns. Muito mais parabéns. Olha só. Porque tem a ver com a verdade. Quando você é com quem fala a verdade, não é, cara. Chico. Mas eu não quis. Jamais em um momento se citou não a verdade. Mas eu não quis contrapor essa verdade. Você seria mentira. Eu falei... Não, é mentira. Tudo bem. Mas eu não falei assim o... A verdade é porque eu não quero provar que isso é ou não é. Não, acredite quem quiser. Claro, mas você fala não a verdade porque a verdade, mesmo que ela seja errada, para você é uma verdade. E você vai fazer tudo para que aquilo seja uma verdade. Então, se você não pensou nisso, é uma coisa que mais parabéns eu. Porque não a verdade foi... Não tinha um paranormismo. Não tem verdade. Não a verdade. Porque a verdade, acima de tudo, é verdade. Até que prova que a verdade é mentira e a verdade é verdade. A mentira torna-se verdade a partir do momento que alguém acredita nela. Se isso aqui for uma mentira e alguém acredita, é uma verdade. Se for uma verdade e todo mundo desacreditava, é uma mentira. Agora, eu não sei se eu pensei ou não. Tá. É, mas foi uma... Mas eu não pensei. Ah, foi legal. Muito. Mas eu não pensei. Você não pensou. Na questão dos hombros aí que eu te falei, eu pensei. Então, na verdade você não pensou, mas foi uma coisa... Não a verdade não tem aqui. Não a porra toda, mas não a verdade, sabe? Porque a verdade é a verdade. Porque eu já escrevi, inclusive, nós ponemos ali que... Se você acredita numa mentira, ela se torna a verdade. Então, a verdade é a verdade. Então, eu acho interessante essa parte de não a verdade, né? Porque não tem verdade. Então, a verdade é a verdade. Se você acredita, isso vai ser verdade. Se você não acredita... Não, é mentira. Então, você tem que acreditar, né? Bom, eu estou indo aqui hoje, cara. Foi muito bom. E a gente vai voltar a fazer mais trabalho. Vamos fazer a nossa ideia, né? Ela mesmo, né? Vamos fazer o verdade. Então, vamos mesmo mexer com outra coisa. Não, não. Vamos deixar essa ideia de trabalho, não mistura muito. Todas são ótimas, mas se não começa a misturar, para a gente desenvolver esse trabalho. Não, mas já deixa ele valer os outros. Não, mas deve ser legal. Então, vamos fazer o finalzinho dela que eu gostei para caramba, para a gente ir. Vamos pegar. Amém. 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 Não há saudade, não há falsidade, não há desonestidade. Amém.